Na próxima sexta-feira, se o Congresso não evitar, o governo americano vai sofrer um corte automático de gastos. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Ben Bernanke, alertou que a medida vai prejudicar o crescimento econômico do país e pediu por alternativas. O Congresso e o governo devem considerar a substituição dos duros cortes de gastos com políticas que reduzam o déficit fiscal de forma mais gradual em curto prazo e de forma mais substancial em longo prazo. Bernanke afirmou também que a alta taxa de desemprego continua sendo o principal desafio do país. O presidente do FED destacou a necessidade de continuar com o programa de compra de bônus destinado a manterem um nível baixo as taxas de juros em longo prazo e impulsionar o investimento. ...